Música Reformar ou construir está mais caro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 30 dias a prestação de serviços na construção civil subiu mais de 100%. Pedro é pintor há mais de 30 anos e nunca ganhou tanto dinheiro como agora. A diária dele chega a custar entre 200 e 250 reais e não falta serviço, pelo contrário, o pintor recusa trabalho. Não é bem recusar não, a gente só prolonga a espera da pessoa, do cliente. Se a pessoa quiser o serviço, ela tem que esperar. Esperar, assim, de força, eu quero que você vá na minha casa, semana que vem não tem, já tem três pessoas já me esperando, né? Aí de formas que não tem como, eu só agendando mesmo. O William tem 19 anos e trabalha com o pai desde os 15. Com um salário de cerca de 1.300 reais por mês, o rapaz faz uma poupança de olho no futuro. Vai guardando. É porque serviço não falta, né? É, quando tem serviço, tem um dinheirinho, né? Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revela que construir está mais caro no Brasil. O custo da mão de obra de pedreiro, pintor e de auxiliares mais que dobrou de janeiro para este mês. O índice, analisado pelo levantamento, saltou de 0,39% para 1%. Esta massagista já sente um aumento na pele, ou melhor, no bolso. Para fazer alaje e três cômodos, Cacilda desembolsou 18 mil reais. Só o pedreiro cobrou 7.500. É muito difícil falar disso porque a gente ganha pouco, a gente tem que ir fazendo aos poucos, né? Por semana. E é que eu já gastei muito dinheiro e a gente vai fazendo o que vai ganhando. A gente sem perspectiva de terminar, mas assim, se não começar, não vai saber, né? Mas eu gastei sim, a mão de obra é muito cara, o material é muito caro. Estou aí na expectativa de terminar. Bom, Procon alerta. É importante solicitar um orçamento antes de contratar qualquer serviço. E é fundamental que as partes assinem um contrato que estabeleça o material necessário e o tempo, o tempo, perdão, para a entrega da obra. Pois é, em Minas Gerais, somente este ano, 35 mil pessoas já foram parar no hospital com sintomas de dengue. Em Belo Horizonte, pacientes que manifestam sintomas da doença lotam os postos de saúde. Na UPA de Venda Nova, muita gente à espera de atendimento. Por aqui, suspeitas de dengue são comuns. Dona Maria sente os sintomas da doença há quatro dias. Dor de cabeça, febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor aqui atrás do ouvido, muita dor. Boca seca e as pernas mancham pelo corpo. Maria do Socorro conta que no bairro Lagoa, também na região de Venda Nova, onde ela e a filha moram, os casos de dengue são frequentes. Onde eu moro tem um acampamento cigano, então o saneamento básico é precaríssimo. Inclusive tem um córrego, então é onde ela passa para ir para a escola. Então, né, a gente fica com medo. Na UPA do bairro 1º de Maio, na região norte da capital, a situação não é diferente. Aqui, uma, duas, três, quatro pessoas aguardam o atendimento com sintomas da doença. O curioso é que todas moram no mesmo bairro, o Tupi. Na casa de Cláudia, a filha dela e o cunhado já receberam o diagnóstico. Agora é a vez da doméstica buscar ajuda. A gente faz a parte da gente, os vizinhos do lado não faz, né? Aí é complicado. Lá tem uns vizinhos meus lá, que tem uns dois casais de vizinhos meus que já pegaram a dengue, que moram tudo perto um do outro. Este infectologista alerta. Começou a passar mal, procure ajuda o mais rápido possível. É importantíssimo procurar assistência médica, né, urgente nos primeiros dias, porque o médico vai avaliar qual é a gravidade da sua dengue, indicar o melhor tratamento, qual é o tipo de hidratação melhor, se é necessário fazer alguns exames, se é necessário, inclusive, a internação do paciente. Já está disponível no site da UFMG a inscrição para a segunda chamada do vestibular 2013. Os candidatos excedentes devem acessar a página do Departamento de Controle e Registro Acadêmico no portal da Universidade, onde será publicada a lista dos convocados. Lá estão orientações para os candidatos classificados adiantarem o processo de inscrição. Os convocados que não efetuarem o registro acadêmico e a matrícula na data prevista vão perder o direito à vaga e serão considerados desistentes. Brasil é o país emergente que mais produz lixo eletrônico por pessoa a cada ano. Com maior poder aquisitivo, a população consome mais e descarta com mais facilidade produtos que teriam recuperação, como computadores e celulares, uma prática que sobrecarrega o meio ambiente e compromete a sustentabilidade. Pois é, alguns exemplos aqui em Minas mesmo mostram que é possível reverter toda essa situação. É possível proteger o meio ambiente, reduzir o número de resíduos nas grandes cidades ou nas pequenas cidades e mais, gerar renda. Só que nem todos adotaram essas práticas ainda. E para falar sobre soluções e desafios da destinação do lixo eletrônico, eu converso com José Cláudio Junqueira, que é doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos. Boa tarde, doutor José, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutor José, vamos começar primeiro pela legislação, né? O senhor participou da elaboração de um edital, a gente está anotando mudanças aí essa semana. O que a gente pode dizer? Que essa política, essas mudanças, elas são bem-vindas, elas ajudam ou a gente precisa avançar cada vez mais? Olha, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em agosto de 2010, ela já trouxe a previsão de logística reversa para seis itens. Como foi falado aí, um deles, os eletroeletrônicos. Depois, o decreto que regulamentou em dezembro de 2010, fez a previsão de que deveriam ser desenvolvidos trabalhos com grupos técnicos, no caso de eletroeletrônico, eu até tive a oportunidade de participar, para preparar as diretrizes para os editais. O do eletroeletrônico é o último que está saindo, né? No edital, a discussão é como, porque o que a lei prevê é que toda a cadeia, o fabricante, o importador, o distribuidor, a rede varejista, eles estão obrigados a manter um sistema de logística reversa. O que vem a ser isso? Do jeito que foi, tem que voltar. Ou seja, todos esses que colocam esses produtos no mercado, tem que se responsabilizar em recolhê-los e dar a destinação adequada. Mas como é que isso funciona na prática, né? Porque quem está em casa, compra um aparelho, vai ficar esperando, por exemplo, a empresa chegar, não vai. A pessoa também tem que participar e devolver, então, né? Ela tem que fazer a sua parte. Tem. É tanto que a lei prevê também que nós, cidadãos, usuários, façamos nossa parte. Qual é a nossa parte obrigatória? Descartar esses produtos somente nos locais previstos no sistema. Nada de jogar no lixo comum. Nada de jogar. Aliás, isso hoje já não pode jogar. E o grande problema do usuário, né? Quem tem seu celular usado, quem tem seu tablet, seu computador, principalmente esses computadores que nós vimos aí mais antigos, aqueles monitores antigos que têm muitas substâncias tóxicas, o que fazer com aquilo? Nós temos alguns programas sociais, mas que não conseguem receber nem um décimo do que é gerado. Então, as pessoas acabam abandonando isso nas ruas, em lotes vagos, ou jogam no lixo. E o que é pior, muitas vezes os catadores, nós já flagramos isso, inclusive em Belo Horizonte, recolhem esses materiais nos seus carrinhos, vão lá para os seus ferrovelhos ou mesmo para associações e desmontam isso se contaminando e contaminando o meio ambiente. Que perigo, né? A logística reversa significa que os produtores, fabricantes e a rede varejista vão disponibilizar ao longo da cidade pontos para descartar. Podem ser nas suas lojas, né? Nós temos a experiência europeia, americana, japonesa, onde esses fabricantes e rede varejista montaram pontos nas suas lojas, em supermercados, em shoppings, etc. Nós aqui no Brasil não temos ainda a experiência com eletroeletrônico, mas nós já temos essa experiência com pilhas e baterias, né? Nós já podemos levar nossas pilhas e baterias, que já está regulamentado isso, nas lojas que vendem pilhas e baterias, né? Então, é uma questão de tempo. Agora, o usuário vai ter... O poder público tem um papel muito importante de conscientizar, de democratizar a informação. O usuário precisa saber onde ele vai levar aquilo, né? E não pode ser muito longe da casa dele. Claro. Agora, lembrar que o edital é para os vários tipos de eletroeletrônicos, não só computadores e celulares, que são os que nós... Até uma batedeira, por exemplo? É a chamada linha azul, batedeiras, liquidificadores, secadores de cabelo, mas também para a chamada linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar. Você imagina isso num aterro sanitário? É, não pode. E tem gente que pode gerar renda também com isso, né? Exatamente. Em projetos que nós temos, temos inclusive aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, do Estado, no Centro Mineiro de Referências Resíduos, que fazem recondicionamento de computadores. Vamos dizer, de 10 computadores fazem 3. De sustentabilidade total, né? Mas sobram. E há que se recolher isso. E nós temos que lembrar que esses computadores, eles têm materiais nobres. Têm ouro, têm prata. Agora, é preciso ter tecnologia para remover esses materiais sem se contaminar e contaminar o meio ambiente. Tá certo. É tudo o que a gente quer. Doutor Gisele, muito obrigada pela participação e pelas informações. Eu que agradeço. Boa tarde. As administradoras de consórcios movimentaram mais de 80 bilhões de reais em todo o país no ano passado. Consórcios de carros, por exemplo, representam quase 90% do setor. Segundo os economistas, os motivos são a garantia do Banco Central e a devolução dos investimentos em caso de inadimplência. Ricardo escolheu um consórcio para conseguir o carro novo. Para o programador de sistema, foi o melhor negócio. Eu planejei de acordo com o valor da parcela, que aí eu poderia estar batendo o valor da parcela com o lance, que no meu caso foi lance, e diminuindo os valores da parcela, que se encaixaria no meu, vamos dizer, no meu caso do salário. As administradoras de consórcios de bens e serviços movimentaram 80,1 bilhões de reais no ano passado. As vendas aumentaram 4,8%. O consórcio de carros representou 85,7% do mercado. As motos ampliaram sensivelmente a participação nos negócios. O número de consorciados subiu 6,3%. Já o segmento de imóveis registrou queda em 2012. As cotas ficaram 13,8% abaixo do ano anterior. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Advogados de Empresas Administradoras de Consórcios, o setor ganhou mais credibilidade. Agora, regulado pelo Banco Central, o que torna a negociação mais segura. Pode acessar o site do Banco Central, que é hoje o órgulo fiscalizador de todas as administradoras de consórcios. No site do Banco Central, vem uma relação de todas as empresas que estão hoje regulares no mercado. Então, facilita que ele escolha uma empresa idônea. O aumento da renda e do nível de emprego são alguns fatores determinantes para o aquecimento do mercado de consórcios. As taxas são mais atraentes do que num financiamento. Se uma pessoa for uma concessionária querendo financiar 100% do veículo, como é o caso do consórcio, não vai conseguir uma taxa, imagino, menos de 18% ao ano, em hipótese nenhuma. Ou seja, o consórcio é quase 50% mais barato do que um financiamento. O consórcio também incentiva o planejamento. Até em caso de inadimplência, a opção é mais vantajosa. No financiamento, ela vai perder o bem, o bem vai ter busca e apreensão, vai ser leiloado e talvez ainda fique devendo. No consórcio, não. Não conseguiu mais pagar, vai ter que esperar o final do grupo, final do grupo apura esse saldo devedor, saldo credor e ainda vai conseguir recuperar uma grande parte do que foi investido até então. O consumidor, no entanto, que opta pelo consórcio, não pode ter pressa. Se pensar em dar lances para retirar o bem mais rápido, pode perder dinheiro. Não é à toa que Ricardo já tem planos para a hora de trocar o carro. Ou vou fazer já um outro consórcio quando terminar de pagar esse.